Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos as escalas de temperatura, Celsius e Fahrenheit. Em 1702, o astrônomo Homer inventou uma escala de temperaturas. Para ele isso era importante, porque ele estava interessado no problema de saber o quanto a temperatura influenciava nas observações de astronomia que ele fazia. Homer adotou duas medidas como sendo aquelas a partir das quais as outras seriam comparadas. A temperatura do dia mais frio, do inverno mais frio que ele conhecia, ficou definida como sendo a temperatura de 0 graus Homer. Na verdade, não se sabe bem se foi isso. E a temperatura de ebulição da água ao nível do mar ficou definida como sendo a temperatura de 60 graus Homer. Nessa escala de temperatura, a temperatura de fusão da água ao nível do mar tem o valor de 7,5 graus Homer. Fahrenheit conversou com Homer em 1708 e com ele aprendeu sobre a construção de termômetros. Homer usava um termômetro de água e álcool. Fahrenheit, em 1714, foi o primeiro a construir um termômetro de mercúrio. E a ideia básica é a de que o termômetro de mercúrio de Fahrenheit era quatro vezes mais preciso do que o termômetro que Homer usava. Em 1724, em 1724, Fahrenheit publicou este artigo apresentando o seu modelo para se medir temperaturas. Ele adotou duas unidades, como sendo aquelas a partir das quais as outras seriam comparadas, que são uma certa mistura de água, gelo e sal, é aquela que ficou definida como tendo 0 graus Fahrenheit. E ele também usou a temperatura de fusão da água ao nível do mar como sendo uma medida importante. O que é que o Fahrenheit fez? Ele conhecia aquela escala Homer e aquele valor 7,5. pegou esse número e arredondou para 8. E como os seus termômetros eram basicamente quatro vezes mais precisos do que aqueles antigos termômetros de água e álcool, então ele pegou esse 8 e multiplicou por 4. E é por isso que nós temos esse, em certo sentido esquisito, valor de 32 graus Fahrenheit. Ficou definido que temperatura de fusão da água ao nível do mar, 32 graus Fahrenheit. Essa é a origem desse número um tanto quanto estranho. Atualmente, não se usa mais aquela mistura de água, gelo e sal para definir o que é 0 graus Fahrenheit. O que se faz hoje em dia é diferente. Se usa a temperatura de fusão da água e de ebulição da água ao nível do mar. 32 graus Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit. Então, aqui as medidas que são usadas para se comparar com as outras. Então, isso é a escala Fahrenheit. Agora, sobre os Celsius. Ele era um astrônomo. Fazia as suas observações exatamente aqui, neste observatório. E, em 1742, publicou sobre a sua escala. Ele usou, como sendo as medidas mais importantes, a partir das quais as outras são comparadas, as temperaturas de fusão e ebulição da água ao nível do mar. E é interessante notar que a ideia original, lá de 1742, era a seguinte. Temperatura de fusão da água, 100 graus centígrados. Temperatura de ebulição da água, 0 graus centígrados. Essa foi a ideia inicial dos Celsius. Ou seja, quando ele olhava um copo de água com gelo, ele dizia, ih, isso aí está a 100 graus. Ou, quando ele olhava uma chaleira com água evaporando, ele dizia, nossa, isso está a 0 graus. Que é diferente do que nós fazemos hoje em dia. Em 1743, este cientista é que disse, não, vamos inverter isso aí. Temperatura de fusão da água, ele chamava de 0 graus centígrados. E temperatura de ebulição da água ao nível do mar, 100 graus centígrados. Eu estou falando aqui centígrados, porque é assim que eles falavam. Mas, desde 1948, não se fala mais assim. O correto agora é falar graus Celsius. Então, temperatura de fusão da água ao nível do mar, 0 graus Celsius. Temperatura de ebulição da água ao nível do mar, 100 graus Celsius. É assim que se fala hoje em dia. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. Coloca ali nos comentários, por favor. Você sabia essa história do 32? E é isso daí.